Menina morena e ágil, o sol que faz as frutas, o que madura os trigos, o que retorce as algas, faz teu corpo alegre, teus luminosos olhos e tua boca que tem o sorriso d'água. Um sol negro e ansioso te enrola nas ervas da negra melena, quando estiras os braços. Tu brincas com o sol como com um arroio e ele te deixa nos olhos dois escuros remansos. Menina morena e ágil, nada a ti me aproxima, tudo de ti me afasta como do meio-dia. És a delirante juventude da abelha, a embriaguez da onda, a força da espiga. Meu coração sombrio te procura, sem embargo, e amo teu corpo alegre, tua voz solta e delgada. Borboleta morena, doce e definitiva, como o trigal e o sol, a papoila e a água.